Amor 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 Tchau, tchau. Até a California, já para toda a raza mixteca Ui, não vai Eu vou curar com Deus, eu vou curar sanção Eu vou curar sanção Eu vou curar com Deus, eu vou curar sanção Eu vou curar sanção Até a California, já para toda a raza mixteca Até a California, já para toda a raza mixteca Eu vou curar sanção 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 Eu vou curar sanção